Partiu casa! E aí? E aí, povo? Bom dia, boa tarde Aí o Yuri, velho, hein? Deixamos os caminhões lá no posto enlageado, né? Nós viemos do Mato Grosso E estamos indo pra casa, galera Vai estar o final de semana em casa, né? Esse vídeo vai sair, eu acho que lá por terça-feira Mas enfim, agora é sábado de manhã Dia 29 do 10, véspera das eleições Estamos indo pra casa pra votar também, né, galera? Vamos lá, cumprir com a nossa obrigação E aí nós vamos deixar o carro em casa Porque o carro foi aquela viagem que eu vim carregar em Montenegro Vocês lembram? Na JBS Daí eu vim de carro, eu e o Arthur, editor-chefe Deixei o carro ali na garagem E fui viajar Aí agora o carro serviu pra levar nós embora Foi bom que ficou aqui, né, mano? Agora serviu muito bem Ah, deu certinho, redondinho Só que daí assim, ó, amanhã, domingo de noite Nós vamos vir de ônibus, tá? Vamos vir de ônibus Mas daí amanhã a gente volta Mostrar pra vocês A nossa jornada Pra pegar o ônibus pra vir Mais uma vez de ônibus, né? Eu vim de ônibus pra baixo e pra cima Apostando pra essa galera aí Ah, e agora vamos parar aqui Na coxilha velha Em Itabaí aqui Tomar um cafezinho Ah, como é que é, né? Nessa hora da manhã Eu tô em jejum Comi só um tomate Mas Eu tô me sentindo a ficar fraco Eu sinto que fica Estranho Então tem que tomar um cafezinho E comer um salgado Bora, mano? Bora E aí, meu filhinho Como é que tá o cafezinho? Uma coxa de galinha É coxa de um sobrecoxa, né? Que eles abrem Faz tipo um bifão, assim E um café preto que inventa, né, mano? É Não disse pra vocês Que nós iremos tomar um café Bem bacana Aqui na coxilha velha Estava aí, aqui, né? Ô, Yuri Tá procurando a minha frigideira furada Que tá me devendo? Só a minha Hã? Só a minha Não tem, hein? Vamos ver Vai, pessoal Tanto artesanato Que produto de ferro, ó Vocês sabem o que é frigideira furada? O Yuri tá me devendo uma É pra usar na churrasqueira Pra assar Legumes Tomate Aquela coisa, assim, né? E também coraçãozinho Fazer Preparar coisa, assim Pra fazer Um molho De Defumado Mas aqui não tem Arthur Acha uma frigideira furada na internet Aí bota pra galera ver Ah, que tem bastante Olha o ETzinho, mano Comprar um ET desse Pra botar no caminhão Bale de pedra? Uma churrasqueirinha Eu tenho A minha Vambora, mano? Vambora Que é tarde e vem chuva E a frigideira furada Vai pagar ou não vai? Roupa do Mercado Livre Olha aí As facas Batem Pra todo naipe, né? Aí, galera Vocês viram? Tava cabeludo naquela hora Aí, Augusto Dá um oi pra galera E aí, Gustavo Beleza? Tudo certo? Aí Antes de chegar em casa Eu cortei o cabelo Senão a mulher ia me bater, né? Ah, a mulher amada Já me disse Tu corta esse cabelo E os guri Traíram ele O Arthur Cortou Lá perto da casa da mãe dele O Yuri cortou na estrada Hã? Cortei lá em Minas Lá em Minas Tá ótimo Valeu, Augusto Um abraço É, pessoal Final de semana Tá terminando Final de domingo, né? Estamos chegando Estamos chegando Na rodoviária de Porto Alegre No centro de Porto Alegre Pra buscar o Olha lá o caminhão Lá em cima, mano Filma lá Cai no cima do viaduto Tá vendo lá? Manchou a carga Tudo aí macho Não deu pra pegar direito Direitinho Viu, pessoal? Pô, bem na hora Que o Yuri começou a gravar Deu pra... Apareceu, mano? Acho que alguma coisa Só de relance Ele roubou a carga Na curva em cima da ponte Imagina Na alça de acesso Meu Deus Então, vamos indo Pra rodoviária O Yuri já comprou Passagem online Né, filhinho? Pagou pro papai? Não Só no Pix Não embarca Eu vou comprar Na rodoviária Outra, então Então, tá E vamos embora lá Nós pegamos um ônibus, galera Que ele vai passar De lajado Sentindo soledade Então, nós vamos conversar Com o motorista Se ele larga a gente ali Pela polícia rodoviária Ou na frente do posto Onde o ônibus Tá lá na Scania Na frente da Scania Do outro lado ali Vamos ver o que vai dar ali Tá bom? Vamos, nos acompanha aí Que nós vamos ver Se o motorista Vai fazer essa mão bacana Pra nós lá Na estrada com o bambam Hoje na rodoviária De Porto Alegre Eu e o Yuri, né? Cadê as passagens, mano? É, ele comprou online Fomos ali no guichê A moça pegou o... O número de... Como é que o nome? Localizador Localizador E ela imprimiu pra nós ali Agora vamos lá pro guichê Guichê não Pro box Vamos embora Lajado é logo ali Vamos ver se o motorista Vai fazer a mão Larga nós Onde nós precisamos, né? E aí, galera? Parado na rodoviária de estrela Próximo passo Lajado Próxima cidade É, galera O Yuri já vai lá pro cliente Fazer o descarregamento Aê, meu filho Vai com Deus, meu filho Deus te abençoe Papai te ama, viu? Ah, o fantasma tá Feio do barro lá Pegou muita chuva lá pra cima E tudo Vai ele Graças a Deus Nossa viagem de ônibus Deu certo O motorista largou nós ali Ali, 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 ali Do outro lado E eu não vou poder ir lá pro cliente, galera Eu tô com o pneu da tração furado Fui bater os pneus O pneu da tração de fora Do lado direito Tá furado Que barbaridade Coisa séria E agora O que eu faço da minha vida, né? Tem que ficar aqui Pra consertar amanhã de manhã Não tem o que eu fazer É tração, né? Não tinha, não Qualquer outro que fosse Se eu fizer assim Isso ia estragar Então eu vou mostrar pra vocês Qual o pneu que estragou Olha as obras Tudo em obras aí, ó Tudo em obras Acabaram com o pátio do posto aqui, né? Ver se vocês conseguem escutar Pelo menos o barulho aqui Esse pneu desse lado aqui, ó Do lado direito, ó Murcho 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 Que barbaridade Fazer o que, né? Deus sabe o que faz Não adianta Botar o corpinho pra descansar agora Tá, povo? Aquela sinaleira vermelha lá É o Yuri ainda, ó Lá, o Yuri Tá, galera Quase tudo certo Deus, né? Sabe o que faz Os planos de Deus pra nós Não são os nossos São diferentes dos nossos Temos que acreditar e confiar Vamos entregar Tudo nas mãos de Deus Eu agradeço sempre a Ele Por tudo Que acontece Obrigado a você Que veio até aqui no nosso vídeo Que Deus abençoe você A sua família Que nos dê Sempre paz Saúde Força pra vencer As adversidades Os problemas da vida Certo? E eu Juntamente com Bianchi de Transportes E o poderoso Holandês voador Sigo buscando Léguas e léguas de estrada Num horizonte sem fim Música Música